Galo, pelo amor de Deus, galo. Meu Deus, esses galos vão aparecer no vídeo, gente, desculpa. Oi pessoal, como vocês estão hoje? Desde novinha eu sempre quis ter uma biblioteca, um quarto cheio de livros. E eu fico muito feliz quando eu vejo que eu tô conseguindo chegar na biblioteca que eu não imaginava que eu teria. Só que ultimamente eu tenho pensado em que tipo de biblioteca que eu quero ter na minha casa. E eu comecei a perceber que tem alguns livros na minha estante que eu não tenho tanto apego a eles, não tenho tanto valor sentimental pra mim. E que não são livros que eu faço tanta questão de ter ali físico que eu posso olhar e olha aquele livro ali e tal, quando eu li e tal, né? E aí eu comecei a pensar, eu podia vender esses livros, porque com o valor que eu receber, eu consigo comprar outros livros que eu posso trazer aqui pro canal. E talvez até livros que sejam de maior importância pessoal pra mim. Então esse é o único motivo que eu tô vendendo esses livros, é porque eu não tenho tanto apego sentimental a eles. Não são porque necessariamente eles foram ruins, muitos desses livros eu nem li. E talvez tenha alguém que possa dar mais valor pra eles do que o que eu tô dando. Então essa é a primeira remessa de livros que eu vou vender. Pode ser que eu acrescente mais alguns nessa lista depois, então eu vou deixar sempre a lista que vai estar na descrição do vídeo atualizada. Todos os links, tô vendendo no Mercado Livre, porque no Mercado Livre eu consigo colocar frete grátis. Tá baratinho, tudo com frete grátis. Então eu vou sempre atualizar a lista quando eu colocar mais livros lá, né? Pode ser que não esteja nesse vídeo, mas vai estar na lista ali embaixo. Vou estar sempre postando no Facebook também. Na verdade eu postei ontem à noite a listinha, minha primeira lista de livros que eu tô vendendo. E eu já vendi três, tá vendo? Tá ali já empacotado pra levar pro correio durante a semana. Então fiquem de olho no Facebook, não fiquem só aqui no canal, porque eu vou postar lá quando eu tiver mais livros pra vender. Então agora eu vou mostrar pra vocês em detalhe os livros que eu tô vendendo e, sei lá, qualquer defeitinho ou marca de uso que eles possam ter, tá bom? Vou começar com The Bronze Horseman, da Paulina Simons. Esse livro eu comecei a ler ele, mas eu parei, eu nem lembro mais em que página que eu parei. Eu tava achando ele muito não pra mim. Ele é um romance histórico, eu nunca tinha lido um romance histórico, eu acho, não me lembro, eu acho que eu nunca li. E eu percebi que talvez o gênero não seja muito pra mim. Mas ele é um livro muito famoso, muita gente ama esse livro, adora esse livro, não sei o que, fala muita coisa boa dele. Não vão assim pensando que só porque eu não gostei que você não vai gostar, porque na verdade é uma questão de gosto mesmo. Ele tá novinho, mas ele tem algumas marcas de uso, alguma delas sendo orelhas, porque eu faço orelha no livro, gente. Eu percebi que isso na verdade é uma coisa pessoal. Eu faço orelha no livro porque eu gosto de depois, no futuro, quando eu vou folhear o livro, pensar, nossa, eu parei aqui e tal. É por causa disso, não é porque eu não tenho marca página, não é porque eu não gosto de marcar página. É porque eu gosto de, eu gosto que o livro fique usado. Então é por isso que eu faço orelhinha. Então tem algumas orelhas nas folhas, nas primeiras folhas. E eu carreguei ele pra algum lugar e ele dobrou a pontinha aqui. Vocês tão vendo aqui, tá meio dobrado. Tá meio, tá vendo? Fora isso, ele tá inteiro e novinho. O próximo é Shatter Me, da Terry Mafia, ou Estilhaça-me aqui no Brasil. Nenhum motivo que eu tava mantendo esse livro na minha estante é porque eu acho a capa dele maravilhosa. Essa capa é linda demais. Só que eu não tenho intenção de ler os próximos livros. Eu gostei desse aqui, mas sabe quando você lê e você fala, nossa, que legal. Mas depois você nunca compra os próximos e depois passou muito tempo, aí você realmente perdeu a vontade de ler. Então, enfim, é isso que aconteceu com Estilhaça-me comigo. Esse aqui não tem nenhuma marca de orelha, porque eu não fiz orelha nele na época que eu li. Eu usei o marca página mesmo. Mas ele também dobrou aqui atrás. Isso é de transporte. É igualzinho de The Bronze Horseman. Então, assim, né? Ficou um pouquinho marcado aqui. Outro porém que tem nesse livro é que tem o meu nome escrito aqui atrás. Não sei se dá pra vocês verem porque tá muito claro. Mas tá escrito aqui. Tá na última página, então nada demais. Fora isso, também tá novinho. São os únicos poréns que tem nesse livro. Próximo dessa lista é My Lady Jane. Esse aqui eu realmente gostei da história. Foi muito bom, foi muito engraçado, eu gostei mesmo. Só que eu não tenho aquela assim, nossa, eu quero muito manter esse livro na minha coleção. Tipo, não. Eu gostei, mas ok, eu li, me diverti, ri demais. Mas foi isso. Não teve nenhum significado pessoal pra mim. Também já super novo, eu li uma vez só. E o que acontece? Aí tem um porém pra vocês. Mas as folhas, elas têm tipo um rasgado aqui. Elas são tipo folhas rasgadas. Isso é do livro. Não é um defeito, é o livro que vem em si mesmo. E o único porém dele é que também tem o meu nome. De lápis aqui na frente, que vocês não vão conseguir ver. Mas tá de lápis, dá pra desmanchar, tá de, né, levinho. Eu só escrevo assim, porque eu escrevo em todos os meus livros. Quase todos. Alguns deles não estão escritos. The Bronze Horseman não tá escrito. Aí tem o seguinte. Eu comprei A Thousand Pieces of You. E ele veio amassado. Na câmera, não dá pra ver direito. Depois eu vou tentar filmar mais perto. Porque não adianta eu chegar o livro perto aí, vocês não vão conseguir ver. Ele tá, a capa dele tá meio amassada. Parece que ele fez assim na caixa. As folhas dele aqui também estão um pouquinho amassadas. Então o que acontece? Eu pedi troca na Amazon pra esse livro aqui. E eles me mandaram um novinho. Só que eu li metade dele, mais ou menos. E eu não gostei. Então eu vou vender as duas cópias. Mas também é um livro que muita gente gosta. Muita gente gostou. Muita gente falou quando eu comprei. Muita gente falou que gostou. Então, né, é questão de gosto. Talvez não foi pra mim. Mas talvez seja pra você. Mas esse que tá amassado, ele tá mais barato do que esse aqui que tá novinho. Esse aqui eu nunca abri. Nem li. Ele tá novinho. Porque eu comecei a ler nesse aqui. Mas o novinho tá novinho mesmo. Muito novo. Não tem nenhum porém nele. Não sei se dá pra vocês verem as dobras. Ali. Tá vendo? Ele tá bem acabadinho. Bem amassadinho. Tem uma dobra aqui. Outra dobra ali. Tá vendo? Ele faz uma montanha aqui. O próximo é The Dream Thieves, da Maggie St. Vatter. Esse é o segundo livro dos Galatas Corvos, da Saga dos Corvos. E o que acontece? Eu ia vender esse e Blue Lily Lily Blue. Só que Blue Lily Lily Blue já foi vendido. Eu já vendi ontem com o post que eu fiz no Facebook. Eu fiquei impressionada porque eu pensei que ninguém ia comprar ontem só com o post que eu fiz no Facebook. Eu pensei que só depois que eu fizesse o vídeo que alguém ia comprar. Então eu fiquei muito surpresa mesmo. Mas aí eu tô vendendo esse e é o seguinte. Se a pessoa quiser o primeiro e esse aqui, o primeiro eu não tô vendendo. Os Galatas Corvos eu não tô vendendo. E ele é em português. Esse é em inglês. Mas se a pessoa quiser comprar os dois juntos, eu faço um desconto, mas aí tem que me falar. Se a pessoa tiver interesse, ela fala comigo e eu faço anúncio pra ela. Eu não fiz um anúncio pros dois juntos. Tá bom? Esse tá super novo. Algumas marquinhas mínimas de uso. O bom do capa dura é que ele não estraga fácil. Então assim, não fiz orelha nele quando eu li. Tá limpinho, novinho. O único porém é o meu nome que tá escrito aqui em cima. Os que eu não falei que tinha o meu nome, não tem o meu nome. Mas esse aqui tá escrito aqui o meu nome. Tá de lápis, então você pode apagar se você quiser. O motivo de eu estar vendendo esses livros dos Galatas Corvos é porque eu não tenho interesse em continuar. Porque o que acontece? Eu gostava dos livros, mas eu não gostei tanto deles assim. E eu tinha alguns defeitos nele, alguns defeitos na história que me incomodavam muito. Mas não incomodavam outras pessoas que achavam eles muito bons. Aí o que acontece? Quando saiu o quarto livro, O Rei Corvo, muita gente falou mal dele. Não mal, assim, né? Não gostou tanto dele pelos motivos que eu já não gostava dos outros livros. Então eu pensei assim, se eu já não gostava dos outros, esse aí eu não vou gostar mesmo. Aí eu perdi completamente o interesse em continuar lendo e falei, ah, se você sabe eu vou vender esses livros. O próximo dessa lista é Obsidian. Esse livro acabou de ser lançado aqui no Brasil. E ele é um dos que eu recomendei pra quem quer começar a ler inglês, porque ele é muito fácil. A linguagem dele é muito fácil. E eu gostei muito desse livro, eu me diverti muito lendo ele. Só que a questão, é o mesmo do Chiriasami. Eu perdi o pique. Eu não tô querendo muito ler os próximos. Então, assim, nem comprar os próximos. Então pra que eu vou ficar com um aqui, né? Então, enfim. Também não fiz orelha quando eu tava lendo. E ele tem meu nome aqui na frente, mas dessa vez o nome tá de caneta. Então, infelizmente, você não vai poder apagar se você quiser. Fora isso, o novinho não tem nenhuma marca. E por fim, eu acho que o mais polêmico é os meus livros do Jorge R. R. Martin. Ai, quase caiu. Que é A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis e A Tormenta de Espadas. Seguinte, eu li A Guerra dos Tronos cinco anos atrás. E eu nunca tive aquela vontade de ler os próximos, porque preguiça. Confesso, preguiça. E agora que eu tô vendo a série, mais preguiça ainda. E eu fiquei tipo assim, não, eu vou manter aqui porque um dia eu vou ler, um dia eu vou querer ler. E eu não vou, gente. Eu já decidi, eu não vou, eu não vou. Se algum dia eu quiser ler, eu compro de novo. Mas, a gente ficaram cinco anos na minha estante. Não vou ler. Não, né? Vamos ser realistas aqui. O único deles que foi lido foi A Guerra dos Tronos. É o único que tem alguma marquinha de uso. E ainda assim, é pouca coisa. Só a coluna dele aqui que meio que rachou. Mas não rachou tanto, é só um pouquinho. E eu não fiz orelha nele, não tem meu nome escrito nele. Os outros dois nem foram lidos. Então, assim, eles estão novos. Realmente muito novos. Então, é isso, gente, para os livros que eu estou vendendo. Qualquer dúvida, vocês me perguntam aí na descrição do vídeo. Vão lá ajudar a coleguinha. Eu nunca peço para compartilhar os vídeos, mas, por favor, compartilhem esse. Porque talvez você não queira comprar, mas outra pessoa vai querer comprar, né? É isso, então. Eu vejo vocês na próxima. Tchau! 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 Tchau!